Música Olha aqui a turma da Casa do Leão Entrando em cena mais uma vez Com o seu canal no Youtube Para o Brasil e para o mundo É isso aí pessoal Para o Brasil e para o mundo Que maravilha meu Deus Vou logo aqui onde está meu amigo Mr. Manel E aí meu amigo Está limpando o pincel Bem sentadinho aí, descontraído Show né Mr. Manel Mr. Manel Mostra aí para o Brasil e para o mundo Mr. Manel, sou a cara de estresse Mostra aí Olha a minha cara de estresse Que demais Seu estresse é uma benção Show Show A alegria Estou aqui limpando o pincel Olha aqui Deixando o pincel bem limpinho Tem que estar limpo Certo meu amigo Com certeza Os profissionais falam que tem que ter A limpeza Isso Vamos lá Meu amigo Vai inventar o que meu amigo Eu estou aqui com um copinho aqui Copinho Copinho de vidro de mal cotó De geleia De geleia Fantástico A ilha Estou com o pincel Estou com o pincel aqui dentro Caso de princesa Certo Estou com esses copinhos aqui De medida Não dá nem para ver aqui A numeração Mas tem a numeração dele aqui Dez, vinte, trinta, quarenta Cinquenta milímetros Certo Mr. Manel E vou colocar aqui Esse produto Que se chama silicone Vou botar aqui A quantidade de um A quantidade de outro Vou ver aqui Vou subir aqui Para mim ver aqui Vou fazer bem pouquinho Vou botar aqui Vou botar vinte ml Certo Ó, ele está chegando Ó Chegou Vinte Certo Certo, meu amigo Vou colocar vinte desse outro Vinte desse outro também? É Aqui são dois componentes, né? É A e B, né? A e B Ah, vai Tem que ser a mesma medida, não é isso? Justamente Não erre não, Mr. Manel Vai se passar uma besteirinha, rapaz Um tiquinho de uniquinho A besteirinha não influencia não Os caras fazem brinche, né? Faz mal não, né? É, os caras nas filmagens Mostram aí Não, a medida tem que ser igual Amizade Não, às vezes passa uma besteirinha Isso não quer dizer nada, não Certo, meu amigo Não Seja demais, né? Aqui é como se fosse Nossa Superbonde Ou Superbonde não Como é que é? Nossa heraldito, né? Isso Pelo que eu tô vendo aqui Tá a mesma medidinha, meu amigo Tranquilo Mesma medida, né? Isso Vou colocar nesse copinho aqui Vou pegar aqui Esse palitinho aqui de picolé Palitinho aqui Que já foi usado também, já Certo Ó aqui Vou só tirar aqui o silicone Que tá agarrado nele aqui, ó Ó, dá pra ver? Assim, meu amigo Tranquilo Aqui a gente faz os testes Direto, né, Jorge? Com certeza Eu faço testes aqui com vários tipos de silicone Pra ver se dá certo Os caras pensam que é a conversa dos caras, né? Mas não é não, né, meu amigo Mas não é não Fica aí, vê se pode não Essa corujinha aqui, ó É igreja Mas só que ela vai pintadinha pra sua casa Por apenas dois reais É isso Primeiro link é na descrição desse vídeo Você clica lá nele E você vai direto pro WhatsApp da Carnail Pra você consultar o número disponível Pra você concorrer Essa linda coruja por apenas dois reais Dois reais, né, Pedro? E outra coisa É dois reais só Você não vai precisar pagar frete Não vai precisar pagar nada Maravilha Só vai fazer um pique dos dois reais E escolher o seu número da sorte E tamo junto, né? Ó Que é isso, Mr. Manero? Aqui é uma mistura de silicone Aqui é outra mistura E aqui é outra mistura E aqui são misturas de silicone Aplicadas em cima de produtos Que dizem os caras especialistas Que dá problema Aqui não deu É não? Certo, meu amigo Não deu esse problema Ou seja, rapaz Sujeira, não sei o que Não deu Deu problema sim Através de outras Cargas químicas, né? Certo Então aqui, ó Então aqui, ó São componentes Aqui tem, ó Um e dois, né? Componentes misturados Aqui tem um e dois Que são os componentes Igual eu fiz aqui agora E aqui são quatro componentes Um, dois, três, quatro misturados Aqui, ó Então são teste Tá aqui o botãozinho Totalmente resistente Aqui ele, ó Tá aqui outro botãozinho Aqui, ó É um silicone mais maleável Né? E tá aqui esse outro Também menos É maleável De que esse aqui Esse aqui já é mais duro Entendi Certo, meu amigo Então esse aqui Todo um pouquinho desse aqui É teste Que a gente faz Antes de usar, né? Com certeza Então esse aqui, ó Como você tá no meu banco aqui Vou passar esse produto pra cá, ó Eu fiz isso aqui Numa forma da coruja Não foi pro ar ainda E vou mostrar isso aqui Aqui são dois componentes A e B Dois silicone Foi um, né, Jado? Isso, meu amigo Um pro outro É bem grossinho, né, meu amigo? Bem grosso, né? Miste a manela Os seus copinhos Agora aqui O segredo aqui, sabe o que é? Diga aí O segredo aqui É você misturar ele Bem misturado Misturar bem misturado? É, bem misturadinho As cargas mineral aqui Tem que se unir uma com a outra Porque se você não fizer isso Aí você tem um baita de um problema, né? É isso aí, mano Então fica atento com isso aí Então mistura aí Bem misturadinho, Mr. Manel E aí, meu amigo Mr. Manel Tá bem mexidinho aí, meu amigo? Misturado, né? Certo Aqui é o seguinte É Eu ia fazer essa forma aqui Pra enchida Na seringa Fazer o suporte Fazer a caixa E encher, né? Certo Mas como eu tô fazendo o teste Com o silicone Então eu vou fazer ele Pincelado, né? Tá certo, meu amigo? Porque caso der certo Em forma grande O cara faz pincelado, né? Pincelado, sim Fica aqui Vou fazer aos poucos aqui, ó Eu vou jogar aqui O silicone aqui em cima da peça Aqui não tem desmaldante Nenhum em cima da peça, não Tá só o gesso limpo, viu? Certo, meu amigo E ó só Não precisa ter pressa, não Deixa o silicone bem suavezinho E ó E ele vai descendo aí Depois Você vem com o pincel É Lavando toda a peça E formando depois Outras camadas E vai aplicando Até você achar que já está Bom Porque segundo o fabricante Esse material aqui É totalmente resistente Ao rasgo Tá certo, meu amigo? Beleza? Beleza Então eu vou ficar calado Quietinho aqui, ó Qualquer coisa Que vocês querem perguntar Vai aí nos comentários aí, ó E deixa o seu comentário, né José? É isso aí, meu chão Que a gente responde aí Com o maior prazer Aqui agora, ó Como eu falei Ó aqui, ó Você vai com o pincel E vai fazendo essa lavagem, ó Porque se funcionar Se der certo Já estou me arriscando fazendo isso Mas se der certo Com o produto Eu tenho a capacidade De fazer isso De uma forma grande Sem problema E aqui, ó Eu criei uma base Embaixo aqui, ó Pra o silicone Ele não vazar muito, né? Porque fica fácil De a gente tirar ele E sair preenchendo Porque quando for daqui A uns 25 a 30 minutos Ele começa o processo De endurecimento dele Essa curvinha aqui, ó É igreja Mas só que ela vai pintadinha Pra sua casa Por apenas 2 reais É isso Primeiro link É na descrição desse vídeo Você clica lá nele E você vai direto Pro WhatsApp da Cardeão Pra você consultar O número disponível Pra você concorrer Essa linda coluna Por apenas 2 reais 2 reais, né Pedro? E outra coisa É 2 reais só Você não vai precisar pagar Fleta Não vai precisar pagar nada Maravilha É só fazer o Pix Os 2 reais E escolher seu número Da sorte E tamo junto, né? E aí, meu amigo Tá dando certo aí Essa pincelada? Tá Olha aí Como é É um processo lento Isso A pessoa tem que tirar A hora do seu tempo Pra você fazer isso, né? Então você vê que aqui, ó Eu tô pincelando O que tá caindo Aqui embaixo na base, ó Eu vou tirando Do pincel E vou jogando Aqui pra cima, né? Certo E ele já tá começando A ficar escaldoso Tá vendo, ó? Escaldoso É quando você bota o pincel Aqui assim, ó E ele vai ficando Já grosso, ó Vai tá ficando lento, né? Isso, meu amigo Então isso aqui é bom Porque Ele vai arrochando Então eu vou fazer isso aqui Todo o processo Em toda a peça E já já eu mostro a vocês Como é que ela vai ficando A primeira lavagem aí, ó Tá vendo aí? Achou, meu amigo E vamos torcer Que dê certo Que nossas maninhas Fiquem Show, né? Show É isso aí, Michel Manel Vai vendo aí Já já E tu macho mais um pedaço, né? Com certeza Vamos juntos E aí, meu amigo Michel Manel Tá fazendo o que aí, meu amigo? Bem quietinho Caladinho Chorando Se não deixar aqui Meus afazeres Pra vir aqui E pegar no flagra, meu camarada Ninguém vê mais nada aqui, meu amigo Rapaz, tá corrido, tá não? Graças a Deus Coisa boa, né? Vai vendo panela aí Enchendo de gaça aí, tá? Vai, o da gaça tá ali, ó Tá corrido E aqui, aqui, aqui Enchendo ele Ó, tá enchendo Ó, isso aí Vamos dar no piscinho ali Vai perder? Vai perder? Vai perder? Deixa eu perder não, rapaz Vou encher aqui, ó Vai encher, meu amigo? Tá derramando, né? E aí, Michel Manel Tá derramando? Tá derramando A mão do cara tá tremendo Não dava pra ser cirurgião, não Ó, e aí é Michel Manel, rapaz Aqui é resina e talco industrial Resina e talco industrial É Podia botar outro componente? Podia, mas aqui O talco resolve, né? Então, no caso aí Você tá fazendo uma peça, não é isso? Fazendo uma peça Que peça é essa, Michel Manel? Isso aqui é a peça que As maninhas, né, Rony? As maninhas, meu amigo? É, as maninhas Já? É muito fácil É fácil demais, meu amigo Ó, aqui eu ia botar Na máquina lá, mas vou não Aqui, como é teste Ó Então, aqui eu vou virar na mão aqui Rendo o acrílico aqui Deixa virar na mão, ó Você não vai ver, não Tá meio escuro, né? Aqui, ó Dá pra ver, Michel Manel? Um pouquinho mais dá Eu vou me sentar ali no meu banquinho Vou ficar ali só fazendo essa Essa coisa aqui Boa, maravilha, né? E já já eu mostro a vocês aqui O resultado Tá certo, meu amigo Michel Manel Tá assistindo Que você fala com o pé de pano E com o Meg tá aí, né? Pé de pano e Meg? É, tá aí o doido E aí, pé de pano Fuja não, pé de pano Pé de pano e fuzil Aqui, ó Tipo, aqui só o Meg Aqui, ó Diga aí Essa corujinha aqui, ó É inverso Mas só que ela vai pintadinha Pra sua casa Por apenas quantos rodas? Quanto? Quanto? Cem reais Ô Não, aí não Aí é dinheiro demais É dois reais, né? Por apenas dois reais É isso Primeiro link na descrição desse vídeo Você clica lá nele E você vai direto pro WhatsApp da Carra do Leão Pra você consultar os números disponíveis Pra você concorrer Essa linda corujinha Por apenas dois reais Dois reais, né? E outra coisa É dois reais só Você não vai precisar pagar frete Não vai precisar pagar nada Maravilha É só fazer o pix dos dois reais E escolher o seu número da sorte E tamo junto, né? Valeu, pai do pano E ainda tem a opção pra escolher a cor Tem ela branca e marrom A jóia Tamo junto, pessoal E aí, meu amigo Mr. Manel Já vai abrir a corujinha, meu amigo? Ô, corujinha não, rapaz A Joaninha É tanta corujinha É tanta corujinha que eu troquei o nome agora, Mr. Manel É muito demais que a gente faz aqui, não é? É coruja demais, rapaz Passa aqui a fã de coruja, meu Quando é noite é tanto rato Eu troquei o nome da Joaninha pro corujinha, olha só É não, olha aí, pessoal Já tá quente, hein? Tá quente, Mr. Manel Bora lá Vamos ver se já solta Cuidado pra não pegar fogo Mr. Manel e sua Joaninha A minha é quente, mas fica Meia mole, né? Isso Só vai ter que cuidar que vai tirar pra não quebrar peça É verdade, meu amigo Tá vendo aí, galera? Tá, meu amigo, apertadinho, mas dá Tá quente, Mr. Manel? Tá quente, já Deve pra não se queimar, meu amigo Tá saindo aí, galera? Tá, meu amigo Bora lá Tá nascendo aqui A Joaninha Olha aí a Joaninha Olha aqui a forma Olha aí a forma Virou pelo avesso, Mr. Manel A forma Virou pelo avesso, hein? Será que me apreste? Olha aí E aí, ficou normal Olha aí Aquele negócio, né? Não é latex Não é latex não, meu amigo Tá certo Meu amigo, Mr. Manel A Joaninha ficou show aqui, viu? E aí? Eu vim a falar com a corujinha de novo Olha só E aí, hein? Bora ver lá, bora ver lá Bora, meu amigo Deixa eu ver se eu consigo pegar nela Deixa eu ver se eu consigo pegar nela Deixa tá quente Tá quente? Tá quente? Tá quente Então deixa ela esfriar aí, meu amigo Tá quente Mas vamos pegar uma fria? Pegar uma fria? Bora, vamos pegar, Mr. Manel Vamos pegar uma fria? Mr. Manel E suas invenções Ih, tá demorando Sai fora, pé de pano Dá sossego, pé de pano Olha aí Olha aí, Mr. Manel Mr. Manel Tá dando cria já, Joaninha, Mr. Manel? É muito fácil, né? É fácil demais, meu amigo Você vai aqui, ó Dá pra ver aí, legal? Com certeza Aí, ó Parte aqui debaixo dela Aí, ó Parte que eu queria que ela ficasse lisinha Que eu tava lixando com lixa d'água Mostrando isso tudo, né? Foi, meu amigo Era o que me interessava, essa parte aqui onde vai ficar a pintura, o detalhe, né? Certo Então, tá Começando a dar cria, né? Começando a dar cria, Joaninha, né? Agora é pintar, né, meu amigo? Pintar, pra ver como é que fica, né? Vamos escolher aqui as cores A forma tá aqui Já tá na linha de produção Uma forminha simples Não mostrei fazendo a caixa Porque no canal já tem muito É, vídeo fazendo mostrando caixa, né, Joan? Isso, meu amigo As pessoas ficam falando que é vídeo repetido Mas eu vou dar uma alerta pras pessoas Bota pra atorar E aí, tia Manel Pra cada uma forma Que você for fazer Nela há um Ai, pobre, tia Manel Porque as perguntas falam pra você Chegam uns cabelos que falam, né? Isso Tá repetindo, repetindo Olha Se eu fizer dez formas De cada um bicho diferente Os procedimentos das formas Vai ser os mesmos, né? Mas cada forma Ela tem seu segredo Isso aí, meu amigo Por exemplo, essa aqui, ó Eu não mostrei fazendo a caixa O cara fez a caixa do mesmo jeito Que fez a outra forma Claro Mas cada forma Ela conta um segredo Daqui você fez outro tipo de borracha A forma aqui Ela já tem dois encalços Do lado e do outro aqui Tá vendo? Isso Então, siga aquele lance lá O cara que a gente não mostra O cara que tá curioso Como é que você fez? Aí eu respondo com maior dureza Te vira Né não? Pra esse cara aí Que acha que só não sabe tudo, né? Certo Porque eu aqui não sei nada Já disse, né? E eu também, meu amigo Então apenas um curioso E curioso É o que vale, né? Verdade, meu amigo Então aqui eu não gravei mostrando Passa a passo de peça É que foi uma peça Que a gente começou a fazer Não deu nada, né, José? Foi sim, meu amigo Eu nasci essa pecinha aqui Já já ela vai estar disposta Aí pra venda, né? Com certeza Vai ficar uma linda joaninha E é muito fácil Você criar a sua arte, não? É isso aí, meu amigo Agora lembre-se Tem várias maneiras De fazer a sua forma Tem vários materiais Várias técnicas diferentes Você produzir a sua Então quanto mais Você vê uma pessoa Fazer uma peça diferente Melhor Porque cada peça Existe um segredo, né, José? Com certeza E então Pra mim é só alegria Como eu já disse Não trabalho aqui na minha oficina Fazendo vídeo pra ganhar nisso, né? Eu faço pra instar pra alguma coisa Porque o YouTube não me paga pra isso Verdade Se ele me pagava Você botava três vídeos por dia Ah, relaxou, né? Não é fácil, né? Conteúdo Conteúdo da Carro do Leão Tente demais, né? Não é fácil, né? Não é fácil, né? Com certeza Então eu tenho que trabalhar Minhas peças Você vê aqui Mostrei uma Mas tem um bocado Não sabe os procedimentos das coisas Fica falando Algumas abobinhas Tamo junto? Tamo junto Agora se inscreve Não é o meu canal E aí, ó De caso do Leão 312 Deixa seus comentários Que é muito importante Para o canal, né? Com certeza Acima o sininho Da notificação Chegar até a você Isso Porque é um negócio Muito difícil pra chegar Mas chega, né? Então Quando o YouTube Quer, ele manda Quando ele não quer Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu já disse Eu já disse Huitas vezes O YouTube É uma rede de empresários Que eles fazem O que eles querem Verdade Então você que tiver A sorte de sorteado Você contemplar Você gravar vídeo Com porcaria E bombar Show, né? Maravilha Mas o vídeo Desse que ensina você A ganhar dinheiro Ele nunca que vai soltar É difícil Você quer ver Se você não adiar Que está ganhando dinheiro Com isso aqui Não está, não Então valeu Michel Manel Tamo junto Um abraço Para todos os artesões Do Brasil E todo mundo No vídeo Valeu Michel Manel Tamo junto Tamo junto Pessoal Essa corujinha aqui É ingresso Mas só que ela vai Pintadinha para a sua casa Por apenas dois reais É isso Primeiro link É na descrição Desse vídeo Você clica lá nele E você vai direto Pro WhatsApp Da Carna Leão Para você consultar O número disponível Para você concorrer Essa linda coruja Por apenas dois reais Dois reais, né? E outra coisa É dois reais só Você não vai precisar pagar Fleto Não vai precisar pagar nada Maravilha É só fazer o Pix Dos dois reais E escolher o seu número Da sorte E tamo junto Né?